Olá, hoje nós vamos ver o livro dos médiums. Hoje já fiz uma live sobre a paciência, agora da onde a gente parou. Capítulo 17, da formação dos médiums. Semana passada a gente viu o quanto é perigoso nós pedirmos favores a pessoas sem caráter, tanto encarnados quanto desencarnados, achando que nós vamos conseguir nos livrar. E às vezes não. Às vezes eles vão fazer de tudo para ficar no nosso pé. E como Kardec disse, tem aqueles que fizeram com espíritos, foram vítimas de obsessão durante anos. Obsessão é aquilo que a pessoa não sai de cima de você. Foram vítimas de passar por embustes, foram vítimas até de perder bens. Então, muito cuidado, muito cuidado. Se você não sabe com quem ou o que você está lidando, não deixe nenhum contato, deixe bem claro, tanto para o espírito quanto para a pessoa. não quero, não vou me envolver, não estou interessado. Seja bem firme, porque para passar por tudo isso, Kardec falou, demorar anos para se livrar é muito ruim. Quando é espírito que você não está vendo, é pior ainda. Então, ao contrário, enquanto o espírito não conclui, o lápis se move, sem que seja possível a mão de tê-lo, que eu li antes disso, é que o espírito, quando é espírito mesmo, quando não é a pessoa que está lá escrevendo, quando é espírito, quando é espírito, ele só para quando ele tiver concluído. E se ele parar, não adianta o médium querer escrever que não vai escrever. Então, quem não sabe do que eu estou falando, tem que voltar e acompanhar desde o primeiro vídeo. São, não sei quantos vídeos são. São mais que 17 vídeos. Por que que nem esse? Capítulo é comprido. Então, eu estou fazendo esse daqui, é o vídeo D. Eu já fiz desse capítulo, o vídeo A, o B, o C, a semana passada, e essa semana é o D, letra D. É o quarto vídeo do mesmo capítulo. Então, é necessário, quem nunca assistiu nenhum vídeo desse livro aqui, ele tem uma sequência. Se você pegar agora e não pegar o começo, você não vai entender e não vai prestar. Volta lá no primeiro vídeo que eu fiz, que vai te explicar tudo desde o começo. Tem um capítulo que é muito importante para você entender todo o resto do livro, você tem que ler o capítulo 1, 2, o 3 e o 4. Para esses quatro primeiros capítulos. Se você não ouvir a live dos quatro primeiros capítulos, não vai adiantar você partir daqui. Certo? Então, lá está explicado como é que funciona a mediunidade, como é que o espírito entra em contato, como é que ele pode. Naquela época que o Kardec, ele analisou mais de mil manifestações, milhares de manifestações. Ele tem 12 capítulos em cada livro, tem mais de 100 páginas explicando como ele fez essa pesquisa. É totalmente científica e explica como acontece essa comunicação com o plano de lá, que seria em uma outra dimensão. Como que acontece? Como é possível? Como é possível um espírito aparecer para certas pessoas? Como é possível uma pessoa ver espíritos? Como é possível espíritos interagirem com a matéria jogando pedras em casas, assombrando, fazendo barulhos, batidas? Como é possível? Tinha casos na época do Kardec que o espírito simplesmente, ele arrancava as roupas, o guarda-roupa e as moças, eram duas moças que tinham mediunidade. E esse espírito era inimigo delas. Então, cada vez que elas arrumavam o guarda-roupa, ele jogava tudo para fora. E aí Kardec foi conhecendo essas pessoas, depois foi explicando se as pessoas conseguiram, através de conversa, através de oração, através de se modificar para melhor. É a única forma que você tem de afastar esses inconvenientes desses espíritos, é se modificando. É ficando uma pessoa melhor, uma pessoa que está afim de perdoar, uma pessoa que está afim de ajudar as outras pessoas. Se você não se tornar melhor, muitas vezes, esses espíritos vão cutucar você, vão cutucar a família. Até o plano espiritual deixa eles fazerem isso. São espíritos inferiores que fazem isso, não espíritos superiores. Mas ele deixa que os espíritos inferiores façam isso, porque eles só querem brincar, na verdade, esses espíritos que fazem isso. Só querem brincar e assustar, às vezes, as pessoas. Já pensou você ser arrancado da sua cama e jogada no chão? Tinha gente que acontecia isso. E tem gente que acontece isso, só que ele não fala. Muitas vezes ele se dá como louco, vai fazer tratamentos e toma aqueles remédios fortíssimos, mas não é. São espíritos mesmo que fazem aquilo. Ele não conta para as pessoas que acontece isso. Tem pessoas que têm vergonha de falar o que passa. Por quê? Porque elas acreditam que elas estão doentes, elas acreditam que elas estão perturbadas, elas sabem que elas estão perturbadas, mas não sabem que são outros espíritos fazendo isso. E nem outro dia eu coloquei uma senhora que o espírito, ela ouvia a voz. E o espírito falou, falou mal do gato, falou, 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 falou que o gato estava dominando ela, que o gato era mais forte que ela, ela foi lá e matou o gato. Mais tarde ela entendeu que aquela voz não pertencia a ela, porque ela se arrependeu muito de ter feito isso, de ter matado o gato. Então ela entendeu que não era ela, mas aí ela chegou à conclusão de que ela estava melhorando, mas a voz não, a voz continuava do mesmo jeito. Então ela começou a discernir. Quando a pessoa consegue discernir, aí ela começa a ajudar-se, ela começa a se entender e criar uma barreira. Enquanto ela não faz isso, ela fica à mercê dessas coisas. E por isso que é importante estudar todos os livros do Kardec. Começa com o livro dos espíritos, depois o evangelho, livro dos médios, eu não lembro agora se é o livro dos espíritos, livro dos médios e depois que vem o evangelho, eu não lembro se é a ordem. Olha, o segundo é o terceiro livro dos médios, depois vem o céu e o inferno, a gênese e obras póstumas. Deixa eu ver se eu falei todos. Livro dos espíritos, livro dos médios, evangelho, céu e o inferno, a gênese e obras póstumas foi publicado depois que ele se foi para outro planeta, para outra dimensão. O sexto, obras póstumas, quer dizer póstumas, tudo que é póstumas depois que a pessoa já desencarnou, já morreu o corpo. Então, é muito importante saber sobre essas coisas, porque tem muita coisa que nenhum psiquiatra vai explicar, nenhum médico vai explicar, nenhum padre ou qualquer outro pastor não vai explicar. E a pessoa vai lá no culto, eles mandam o demônio embora, porque não é demônio, então ele não vai embora. São espíritos, pessoas falecidas, muitas vezes inimigos, que ficam perseguindo, outras vezes são pessoas que gostam, que querem e não querem ir embora. E deveriam, porque já não fazem parte mais desse mundo. Então, é importante se educar a respeito disso, para ter uma vida melhor, para quem tem essa mediunidade que é orgânica, não é espiritual, é do próprio organismo, esse elemento que faz com que ela consiga ver em outra dimensão. Então, é um ectoplasma que existe jamais no corpo dessas pessoas. A ciência um dia vai chegar nesse ponto, mas ela ainda não chegou. Então, fica se tratando essa coisa como se fosse uma doença, como se fosse uma doença mental, como se fosse uma perturbação mental, psíquica da pessoa. E não é, é uma coisa, é uma porta que ela tem, que nós não temos, quer dizer, eu tenho também, mas que a maioria das pessoas não tem, que permite com que ela veja, ouça, sinta, e perceba coisas além, que um ser humano com cinco sentidos só não consegue. Então, é necessário que se estude a respeito, para saber como fazer a pessoa ficar equilibrada, sem precisar ficar tomando remédios e paliativos que não vão resolver o problema, certo? Nesse caso, nem a homeopatia vai resolver. Tem que saber lidar com essa sensibilidade maior. Não é necessário ter medo, porque só o plano espiritual superior, que é o primeiro que a gente tem que contatar, que é Deus, o anjo da guarda. Primeiro, você já elege um anjo da guarda e fica com ele. Qualquer coisa você vai e pede para ele, pede para o anjo Miguel, arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, arcanjo Rafael, todos esses anjos e arcanjos, pegue um que você se identifique mais e peça para ele te mostrar o caminho melhor. Ele vai te mostrar. Peça para Deus, peça para Jesus Cristo. Não fique se sentindo só, porque você não está só. E não adianta ignorar, não adianta ir não sei aonde para fechar, ninguém fecha, porque é orgânico. É o mesmo que pedir para você deixar de enxergar. Você não vai poder deixar de enxergar. Você vai continuar enxergando. A mediunidade, ela vai continuar existindo. Não existe ninguém aqui encarnado entre nós que consiga bloquear isso. Não dá para bloquear. O que dá em crianças que tem isso muito forte, leve no lugar que estuda Kardec. Eles vão, através do plano espiritual superior, fechar temporariamente. Vai ficar como que bloqueado e depois vai voltar normalmente. Depois da adolescência, volta. Então, não é uma coisa que dá para tirar. E só quem consegue fazer isso é o próprio protetor da criança, é o anjo na guarda, é o plano espiritual superior que tem essa capacidade. Aí tem que ir em um lugar certo, entrar em contato com eles, que eles vão bloquear isso até uma certa idade. Depois vai voltar normalmente. Porque é orgânico. É uma capacidade que veio a mais. Muitas vezes o próprio espírito pediu isso para poder o quê? Você evoluir, sanar coisas do passado, que dessa forma é melhor do que você pagar olho por olho, dente por dente. Se você decide fazer o bem, você não vai precisar ficar. Matou, vai morrer agora. Judiou, vai ser judiado. Se você escolher pagar ajudando, que nem aquela pena que alguns juízes dão, que você fique em liberdade, mas você tem que ir e dar uma cesta básica todo mês para não sei quem. Você tem que fazer trabalho comunitário. É a mesma coisa. A mediunidade é como se fosse uma concessão de um trabalho comunitário que você tem que realizar com ela. Certo? Essa é uma boa definição do que seja a mediunidade. É uma concessão para você se libertar de alguma coisa ruim sem ter que ficar sofrendo. Você vai usar essa capacidade que você tem de forma comunitária, mas primeiro você precisa estudar. Primeiro você precisa ir no lugar onde se faz esse tipo de prestação de serviço, que lá eles vão saber te orientar. Geralmente são os centros espíritas. Eles fazem esse tipo de esclarecimento. Lá você pode, inclusive, começar a ajudar. Nem todo aquele que tem um pouco mais de percepção vai ter que dar comunicação espiritual. Ou vai ter que escrever, ou vai ter que ficar vendo os espíritos. Não é isso. A pessoa em si, ela sabe o que ela tem que fazer, porque ela escolheu. E a hora que ela achar o que ela tem que fazer, ela vai ficar em paz. Enquanto ela não achar o que ela tem que fazer com a mediunidade, ela vai ficar procurando. Então, é importante você estudar, você saber do que se trata. Não adianta pegar agora, que eu já tô no décimo sétimo. Volta lá nos primeiros e vai assistir durante a semana, assim, pra você ficar a par do que é. Né? Porque eu já tô no décimo sétimo capítulo. Então, quem acompanhou desde o primeiro, tá entendendo o que eu tô falando. Os outros que não, eles vão, nossa, mas como pode isso? Como pode aquilo? Então, tá nos outros capítulos. É só você ir lá desde o primeiro, tá? E, então, no YouTube tem também, no meu canal do YouTube. E eu devo ter colocado na bio aqui o endereço. Depois eu vou dar uma olhada. No final da maioria dos capítulos que eu pus, eu deixei uma série de livros que você pode baixar gratuitamente. Tanto em outras línguas, alemão, francês, italiano, inglês. Pelo menos essas quatro línguas tem. Inglês, italiano, francês e alemão. Tem traduzido, esses cinco livros dele, tem traduzido nessas línguas. E eu baixo o link, toda vez eu ponho o link. Na semana passada eu preciso pôr, mas nas outras tem. No final do texto explicativo que eu coloco, do conteúdo, tem os links pra você acessar gratuitamente esses livros. Em português tem também. Certo? É só ir lá. Quem não conseguir, manda uma mensagem pra mim. Daí, é... Então, eu tava falando aqui, tava lendo aqui, né? Que o médium, ele sente quase sempre em si alguma coisa que ele indica ser a parada do que ele tá escrevendo. Isso daqui nós estamos falando de um médium que escreve e recebe mensagem. E tem uns que a mão vai sozinha, ele nem tá pensando nada, falando enquanto a pessoa não tá escrevendo. Que era o caso do Chico Xavier. Chama-me de unidade mecânica. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que ele indica ser momentânea parada. Ou ter o espírito acabado que ele veio escrever. É raro que não sinta o afastamento desse último. Então, ele sente que o espírito parou e sente que o espírito foi embora. Estas as explicações essenciais que temos para ministrar no tocante. Deixa eu ver quantas faltam ainda. Ai, meu Deus. Tudo isso. Ou é menos. Tá, tá quase acabando. Essas as explicações essenciais que temos para ministrar no tocante é o desenvolvimento da psicografia. A experiência revelará na prática alguns planos menores de que seria inútil tratar aqui. Em cujo respeito, os princípios gerais deverão de guia. Se muitos forem os que experimentarem, haverá mais médios do que em geral se pensa. Então, tem muita mais gente que poderia estar fazendo um monte de coisa com a mediunidade, mas nem sabe e nem estuda para descobrir isso. Tudo que acabamos de dizer. E fica batendo cabeça, que é pior. Tem muita gente perturbada por aí. Casa dez vezes. Adquire vício que não tem vontade. Quando vai ver, já está viciado. Não é ele, é o espírito que está usando ele. Gente que faz muita coisa destrabelhada. Às vezes não é ela. Às vezes tem dez, dez tipos de mentalidade lá dirigindo. Ela nem sabe. Cada hora ela é de um jeito. Cada hora sente as coisas de um jeito. Outros que sentem tudo que o outro está sentindo e carrega tudo com o cílio. E depois não sabe se livrar. Tudo isso é alta sensibilidade. Tem que saber lidar com isso. Você separa a sua cabeça da cabeça do outro. Separar do seu sentimento. Do sentimento do outro é uma maravilha. Você enxerga tudo claro. Você se previne de engodos. Você se previne de maracutaias. Você se previne de cair em armadilhas. Você se previne de ir mal na vida. Quando a gente tem, sabe por onde caminhar. Você está num labirinto, mas se explicam para você como você chegar na saída, fica muito mais rápido e muito mais fácil. Sem bater a cabeça. Então, tudo que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. Espírita mecânica é aquela que não vem na sua cabeça para você escrever. É aquela que o braço mexe. Como eu falei, você está fazendo uma coisa, falando com uma pessoa que tem uma mão que está recebendo um livro aqui. Isso não é de repente que acontece. Isso tem todo um preparo. São raríssimos aqueles com que acontece isso. O caso do Chico Xavier, desde criança ele via espíritos, como a gente está se vendo, ele via. Então, o médium que já vem com essa capacidade de escrever quatro mil livros, que ele recebeu uns quatro mil livros. Como o Divaldo Pereira Franco, que montou um orfanato que mais parece uma cidade. Ele atende não sei quantas mil crianças e família. São pessoas especiais que vêm com essa tarefa específica, certo? Então, não é qualquer médico que, ah, eu escrevi, não sei o que eu estou escrevendo. E às vezes está ali com a cabeça, mas quer fingir que é um super. Cuidado com isso, cuidado com vaidade e orgulho, que te leva para o buraco espiritualmente. Em todo lugar, né, vaidade e orgulho leva a isso. Essa vaidade e orgulho que eu estou falando é aquela que a pessoa prefere mentir, de que é super, do que dizer a verdade sobre si mesma. Isso que eu estou falando prejudica a vaidade. A vaidade usada de forma certa, o orgulho, eles ajudam muito. Agora, quando é para enganar, quando é para embuste, quando é para se exaltar, sem nenhum fim, nenhuma finalidade útil, vaidade e egoísmo têm que ser cortados, certo? Tudo que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica, que é essa. Ela está falando aqui e minha mão está escrevendo um livro lá. É que todos os médios procuram, com razão, conseguir. Porém, raríssimo, guarda essa palavra, raríssimo é um mecanismo puro. O Chico Xavier, ele escrevia, não sei se vai lá, canhoto, não sei. Ele escrevia com uma mão e atendia com a mente, outra pessoa. Então, não é qualquer um, é muito raro isso. Raríssimo é um mecanismo puro. A ele se acha frequentemente associada, mais ou menos, a intuição. Tendo consciência do que escreve, o médium é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Sempre foi o meu caso, sempre duvidei que era eu, que era o espírito que estava escrevendo. Eu achava que era eu. Mas eu também não achava muito que era eu, porque estava diferente daquilo que eu pensava. Então, como que eu tenho certeza que não é meu quando é diferente daquilo que eu penso? Quando não tem nada a ver com aquilo que eu penso, com a minha vida, com a minha experiência dessa vida. Eu já sei que é outra coisa que eu estou escrevendo. Eu já sei que é da mente de outra pessoa. Depois, vou repetir, depois de 30 anos trabalhando, ajudando na desobsessão, que é ouvir, sentir o espírito que está, daquilo que está bem lá pra baixo. Deixar ele falar, às vezes ele vem reclamar, às vezes ele vem xingar, às vezes ele vem torto mesmo. Só nunca deixei falar palavrão. E deixar ele se comunicar através de mim com outra pessoa, pra pessoa ajudá-lo. Eu fiz isso mais de 30 anos. No centro espírita, nunca fiz sozinha aqui, senão se faz sozinha. Depois dessa experiência, recebia muitas mensagens, às vezes de uma folha, mensagens curtas. Até que um dia, o espírito pediu pra eu, pra me passar um livro. Depois de 30 anos fazendo esse trabalho de auxílio ao próximo. Não é de um dia, ah, eu vou receber um livro. Deus, me manda o espírito pra me dar um livro. Não é assim que funciona, certo? Cuidado, porque você pode ser vítima de espírito embusteiro. E aquilo que eu falei na semana passada, que eu li aqui. Às vezes você deixa esse espírito embusteiro te enganar, ele não larga mais de você. Ele vira um obsessor. Daí vai te fazer cair em cilada, em armadilha, a gente que vem te roubar. Você perde seus bens materiais. Cuidado. Orgulho, ganância, vaidade. Tem que cortar pra impedir. Cortar o quê? Em excesso. Pra impedir que esse tipo de espírito embusteiro se aproxime. Certo? A gente tem que ser muito sincero. Fazer pra ajudar. Sem nenhuma vaidade de ficar aparecendo. Olha só, como eu sou incrível. Isso te leva pro buraco. Isso atrai espírito que não presta. Certo? Aí você vai pro buraco junto com ele. É só a gente tá sempre ligado com o que é certo. É só a gente tá sempre ligado com o que é correto. Que não atrai esse tipo de coisa pra cima da gente. Então, continuando aqui. Algumas pessoas, na impaciência, de verem desenvolver-se em si faculdades mediúnicas. Como eu já falei aqui, eu nunca quis ir pra esse lado de ver, de escrever e de acontecer. Nunca quis isso. Eu cresci na igreja católica. Nunca me interessou esse tipo de coisa. Só que, na minha cabeça, ó... E na adolescência, piorando, piorando, piorando. Mil pensamentos que não eram meus. Até que, dentro da minha própria família, me indicaram o Kardecis. Nos livros de Kardec. Aí, eu comecei a entender. Bati o olho, comecei a ler e falei, é isso? Eu já vi isso daqui. Né? É provavelmente de outras épocas, né? Que não nessa vida. Então, eu me identifiquei. Aí, eu comecei a estudar. É um livro. Demorava um ano pra estudar um livro nesse lugar que eu fui estudar. Cada ano, a gente estudava um livro dele. São cinco. Né? Fiquei cinco anos lá. E com pessoas me esclarecendo. Eu também tirando minhas dúvidas, né? Então, evitei um monte de coisa. Evitei. Eu já tinha até, antes disso, caído em muito embuste. Porque eu não sabia de nada. Nem sabia que eu tinha isso. Nem sabia que eu tinha essa facilidade. Então, como eu sou consciente, nunca perdi a consciência. Ficou desmaiada e assim no espírito? Não. Comigo não é assim. Comigo é tudo bem consciente. Tô vendo, tô sentindo uma coisa diferente. Mas eu tô acordada. E aí, eu permito que esse outro pensamento venha e eu escreva. Eu permito que esse outro pensamento se dirija a outra pessoa e fale. E aí, a pessoa orienta esse outro ser. Aí, a coisa vai embora. Sobe da minha cabeça e eu fico em paz. Não fico perturbada. Então, é porque era de outra entidade. Não meu. Senão, eu continuaria perturbada. É assim que eu sei. E é assim que milhares de pessoas vivem com essas influências sem saber que são externos, que não são delas próprias. Então, aqui, como ele falou, tem pessoas que, como passa pela mente o pensamento, elas acham que é delas mesmo. Algumas pessoas, aqui, vou reler, tá? Muitos têm tido plenamente satisfeitos seus desejos e escrito imediatamente. Mas, antes disso, ele falou algumas pessoas na impaciência de desenvolverem em si mesmas. As faculdades mediúnicas, desenvolvimento que consideram muito demorado, se lembram de buscar o auxílio de um espírito qualquer. Ainda que mal, contando, despediu-o logo. Muitas hão tido plenamente satisfeitos seus desejos e escrito imediatamente. Porém, o espírito, pouco se incomodando com ter sido chamado, na pior das hipóteses, menos dócil se mostrou em ir-se do que vir a ele, quis embora. Diversos conhecemos que foram punidos com a presunção de se julgarem bastante fortes para afastá-los quando quisessem, por anos, olha só como eles foram condenados. Só porque foram pedir ajuda a esse tipo de qualquer espírito, tá aí? Anos de obsessões de toda espécie, pelas mais ridículas mistificações, por uma fascinação e até por desgraças materiais e pelas mais cruéis decepções. Então, se eu tô lendo isso daqui de novo, que eu já tinha lido, é porque precisei, alguém tá precisando ouvir, né? Oi, ele tá falando de novo, porque eu já tinha lido isso, deixa eu ver. De onde que eu marquei? Eu marquei com lápis. Onde eu parei? Ah, tá aqui. Então, continuando aqui. Essas explicações essenciais temos para ministrar no tocando o desenvolvimento da psicografia. A experiência revelará na prática alguns pormenores de que seria inútil tratar aqui, certo? Tudo que acabam de dizer se aplica à escrita mecânica. É que todos os médicos procuram com razão conseguir. Todo mundo quer lá, deixar a mão lá e ir falando, né? Todo mundo quer. É fácil assim, né? É bem fácil e você sabe que não faz você mesmo, você vai ter certeza. Mas não é bem assim. Porém, raríssimo é um mecanismo puro, isso é errado. E ele se acha frequentemente associado mais ou menos à intuição. Tendo consciência do que escreve, o médium pensa que é dele, na cabeça dele. É naturalmente levado a duvidar de si mesmo. Não sabe o que se lhe sai do lápis, vem do seu próprio ou do outro espírito. Então, hoje em dia, eu consigo discernir, mas quando eu comecei, não. E por isso que eu não venho para a climação, né, gente? Eu não sabia o que era meu, o que era do outro. Não tem absolutamente que se preocupar com isso, não tá falando? Não precisa se preocupar com isso. E nada deve, e apesar disso, deve prosseguir. Foi o que eu fiz. Se se observar a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá que no que escreve, uma porção de coisas que lhe não passavam pela mente, e que até são contrárias às suas ideias, prova evidente de que tais coisas não provêm do seu espírito. Continue, portanto, e com a experiência, a dúvida sempre se parar. No começo eu tinha muita dúvida. Quem me ajudava era a senhora que era responsável pelo trabalho. Então, ela falava, olha, ela via, né, também é uma coisa raríssima, não é todo mundo que vê, não. Tem muita gente que, eu já vi, que é médium, que fala, que vê, mas tá mentindo. Então, a gente precisa ter muito cuidado também com as pessoas. Então, às vezes dizem que são videntes e não são. Continua, portanto, e com a experiência, a dúvida sempre se parar, né? E foi o que eu fiz, então. Ela me deu uma força porque ela realmente vive. A gente tava num lugar muito sério, que as pessoas não conseguiam mentir ali. Era um centro de habilitação pra crianças excepcionais. Não tinha como ninguém inventar as coisas ali. E porque tinha muitos e muitos e muitos médiums, muito, que viam, assim, que tinham uma sensibilidade muito forte e com um caráter muito honesto. E que as videntes que tinham ali eram aquelas que, desde criança, cresceram vendo espíritos, né? E ali, como era um lugar grande, muitos iam ali. Então, tinham muitos, muitos experientes. Ali foi a primeira vez que eu ouvi o doutor Bezerra de Menezes. Quando ele vem, ele vem com aquele vozeirão, né? Quem quiser ver o que eu tô falando, é só procurar na internet, é comunicação do doutor Bezerra de Menezes. Aí vocês vão ouvir a voz dele, é bem grossa, é uma voz de uma pessoa bem idosa. Muda completamente a voz. E não foi o dival que eu ouvi o doutor Bezerra, não. A primeira vez, com 18 anos, eu ouvi esse médium recebeu o doutor Bezerra de Menezes. Eu nem sabia o que isso que tava. Muda completamente a voz. E, então, o meu primeiro, assim, contato com o vozeirão, falando, foi o doutor Bezerra de Menezes. E, desde ali, eu sempre tenho ou ido em reuniões que faziam operações cirúrgicas, através da corrente do doutor Bezerra, ou, depois de muito tempo, comecei a trabalhar com o corrente médico do doutor Bezerra de Menezes. Aliás, amanhã é dia da gente fazer essa comunicação com essa corrente médica. Quem estiver precisando das 18h15 e 19h15, fica em oração. Pode ficar lendo o seu evangélico, a sua bíblia, ou usar o Evangelho segundo o Espiritismo, que também pode ser baixado também do link, que eu sempre deixo nas lives. Na descrição das lives eu deixo o link. Quem quiser pode baixar também esse evangelho e ficar lendo. Ou, então, fazer a prece do doutor Bezerra de Menezes, certo? Que também deixo amanhã, na chamada para essa reunião, eu sempre deixo no próprio texto a oração do doutor Bezerra de Menezes. E aí você deixa uma garrafinha de água, se você quiser. Não substitui a sua consulta no médico da terra. Os remédios que o médico recomendou é para continuar tomando, mas com fé, ponha ali os remédios na hora dessa... Dessa ligação com o doutor Bezerra de quinta, às seis e quinze, às sete e quinze. Eu, a gente faz essa reunião, mas a gente não é o único grupo que faz isso. Tem vários grupos que trabalham com o doutor Bezerra de Menezes. Se você conhece o outro naquele horário, pegue o horário que é que esse grupo faz e se ligue com esse grupo. Não precisa ser necessariamente, tá? Comigo. Mas amanhã, lembrando, aqueles que quiserem, façam essa conexão para o doutor Bezerra de Menezes. Não é comigo, a conexão é com o doutor Bezerra de Menezes, com o grupo médico do doutor Bezerra de Menezes. Fica em oração, faça a oração do doutor Bezerra e se dirija a ele. Pode olhar o rosto dele, o doutor Bezerra de Menezes, quando estava aqui encarnado. Ele foi político, foi militar, foi médico, era nessa mesma encarnação. Ele era médico, ele tinha sido político e era... Ele ocupou vários cargos políticos, né? Mas sempre trabalhou para as pessoas. Até o anel dele de formatura, ele vendeu para ajudar uma pessoa, o próprio médico. Ele sempre dava remédios para aqueles que não podiam ser tratados. E ele diz que a medicina, o médico, deveria ser um apóstolo, um discípulo dedicado e ajudar ao próximo. Esse é o conceito dele de medicina e de médico. Então, nessa corrente médica, então vai ser através... Por isso que eu falei para ler o começo do livro dos médios. Como que eles conseguem colocar remédio dentro de um vidro de água, de uma garrafa de água? Através de um elemento que existe no próprio corpo humano, chamado ectoplasma. Ele é o intermediário. Esse ectoplasma é que liga teu corpo com teu espírito. E é desse ectoplasma que eles tiram a materialização do remédio que eles vão colocar na água. E a água fica com o remédio, através desse elemento que existe no ser humano. Senão, eles não conseguiriam fazer isso. Então, eles tiram do elemento da própria terra. Esse ectoplasma vem da própria terra. Mas está dentro do corpo, ligando o espírito com a matéria. É dali que eles tiram desse ectoplasma. Por isso que é importante ler o início do começo. Preciso entender como é que existe essa possibilidade de um espírito agir na matéria. Do mesmo jeito que a gente age sobre o corpo, eu sou um espírito. Mas eu tenho coordenação da minha mão. Através de todo o sistema nervoso. Mas por quê? Porque tem o ectoplasma ali, me ligando, eu, o espírito, a esse corpo. E é desse elemento que liga, que é o único elemento possível para ligar corpo e matéria, espírito e matéria. É o que eles fazem, através desse elemento, ligar o remédio que está no espírito, a parte espiritual deles, na água material. Então, isso é cientificamente possível. Leia desde o começo, o livro dos médios, que tem lá a explicação de como isso acontece, certo? Por isso que eu falo. Se não der uma estudada nisso daqui, quem não está acompanhando desde o começo tem que voltar lá para entender o que eu estou falando aqui. Como é possível? Se não vai achar, ah, isso daí é fácil falar. Não, é fácil falar sem provar. Só que aqui, ó, ele está provando desde o começo, certo? Vai lá e lê desde o começo. Se não, você vai achar que é achismo. E não é científico, coisa por coisa, que eu estou falando aqui, já foi falado antes daqui, certo? Então, continuando aqui, já falei da reunião de amanhã, mas amanhã eu faço uma chamada. Tendo consciência do que escreve o médium, é naturalmente elevado a duvidar de sua faculdade. Ele não tendo consciência, né? Não tem absolutamente se preocupar, já li. Se se observar a si mesmo, já li. Continue, portanto, com a experiência, a dúvida se disparar. Se o médium, se não foi dado ao médium ser exclusivamente mecânico, ou seja, você fecha os olhos, esquece tudo e vê o espírito do teu corpo. Tem médium que é assim, certo? Mas, são raros. Então, se não é dado isso pra você, você escrever com uma mão e não se preocupar que a mão está sendo usada como uma máquina, não vai ser assim. Só se você for um caso raro. Erro seu, no entanto, for ao julgar-se em consequência não aqui em um lado. É errado você pensar que só porque você não é médium mecânico que você está desprovido. Se apenas é dotado da mediunidade intuitiva, que a maioria é assim, cumpre que com isso se contente e ela não deixará de lhe prestar grandes serviços se a souber aproveitar e não a repelir. O que as pessoas fazem? Elas repelem, elas não entendem, elas não estudam, elas preferem ir no médico psiquiatra tomar remédio pra dopar elas e passam a vida inteira sendo dopadas, tropeçando, batendo cabeça. E, às vezes, até na miséria, sem conseguir trabalhar, desde que após inúteis experimentações efetuadas seguidamente durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou os que se produzem são por demais fracos para dar resultados. Então, aqui ele está dizendo, se você não souber aproveitar a mediunidade e não repelir, você vai ter grandes resultados, certo? Aqui ele está dizendo também que após inúteis experimentações seguidas, durante algum tempo nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou os que se produzem não são por demais, são fracos para dar resultados. Não se deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, sem se preocupar com saber se esse pensamento promana do seu espírito ou de uma fonte diversa. Não fique preocupado, escreva o que vier. A experiência lhe ensinará a distinguir. Aliás, é frequente acontecer que o movimento mecânico se desenvolva depois. Então, o que eu fiz foi isso, antes de eu começar, que eu já começava, depois de três anos, aí eu já tinha perturbação mental. Aí melhorou. Aí um dia eu não consegui simplesmente sair da cama, eu acordei. Ouvi uma gargalhada no meu ouvido e não consegui sair da cama. Aí eu comecei a ficar apavorada, eu falei, meu Deus, vamos pensar que eu morri, vamos pensar que eu estou aqui paralisada. Eu não conseguia mexer nada. E vão me enterrar viva? Esse que é o meu pavor. Aí passaram os minutos, aí eu consegui sentir que eu estava me mexendo. Daí eu comuniquei lá, eu fiquei assustadíssima. Daí onde eu estudava, eles falaram, olha, você vai ter que utilizar. Eu tinha 18 anos. E aí a mulher olhou pra mim e falou assim, nossa, você está tão mal. E aí ela falou, você quer começar a aprender, a lidar com isso? E eu já tinha lido, eu já estava no terceiro livro, então, queria, eu não queria. Pra ser bem sincera, eu não queria. Porque eu, eu, na minha casa era cheia de padre, minha mãe era católica, meu pai era católico. Eu ia fazer um rebu. Mas aí, por outro lado também, eu sabia que se eu me negasse pra ver, eu ia continuar com aquela perturbação intolerável na minha cabeça, que eu já não aguentava. Então, eu fui. Mesmo sem querer, eu fui. Por quê? Porque eu já tinha lido tudo isso daqui, ó. Tá até grifado isso daqui, daquela época. Isso daqui se liga daquela época. Dezoito, 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 dezoito. Olha, eu tenho uns quarenta anos isso daqui. Esse livro, exatamente esse livro. Tá grifado aqui. Não deve hesitar em escrever o primeiro pensamento. Mas eu não escrevia, não. Era pior. Eu falava. Não me deram coisa pra escrever, me deram coisa pra falar. E o que eu falo pra vocês é que depois de trinta anos que eu comecei a escrever. Antes, fiquei trinta anos o quê? Servindo de intérprete pra espírito inferior. Não era todo mundo que recebeu o espírito de luz. Doutor Bezerra, André Luiz. Todo mundo que é só tinha... Eu conheci vários médicos. Só queriam receber os bambambãs. Eu me sentia bem quando eu era útil. Sempre foi assim. No meu trabalho, eu sempre me senti bem. Auxiliando aquele que tava sofrendo lá. Tinha morrido enforcado. Tinha não sei o quê. Tinha não sei o quê. Sofrendo que não sabia. Cego, surdo, mudo, sofrendo, gente. É pra isso que a gente tem que ajudar. É esse que tá precisando mais. Não ficar, você vem lá. Os espíritos de luz e eu mesmo não fazendo nada pra ajudar o próximo. Eu não vou me desenvolver desse jeito. Que vantagem, Maria Leza? Nenhuma. Se você for no centro, já falei isso aqui. Se for procurar só as coisas que vão te enaltecer, vão te colocar no pedestal, pode desistir. Não vá. Não vá que você vai ser vítima de espírito e mosteiro. Espírito que tá pensando igual você, que também quer ficar lá no alto, falando mentira, falando em verdade, inventando coisa e os outros lá, ó, abanando que se fosse o Deus. É isso que você corre o risco de achar se você for com essa procura aí, de alimentar seu ego. Não faça isso. Vá para auxiliar o próximo. Nem peça pra você nem pra sua família, porque automaticamente vai receber. Não tenha dúvida. E não é do dono do centro que você vai receber. É de Deus. Não é indo lá, olhando as pessoas que estão, vão fazer coisa errada, vão ser cheias de defeito, vai ter fofocaiada, vai ter grupinho. Não importa. Você não tem que olhar isso. Você tem que ir lá, ajudar o próximo. Quem é o próximo? Aquele espírito que tá te perturbando. É esse que você vai ajudar. Ele vai estudar junto com você. Tem aquele outro mais difícil que você vai encontrar lá, que não quer saber de nada, que ele é mais revoltado que você, que ele só quer saber de atormentar e obsediar o cara, que ele já colocou no hospício o cara. É esse espírito que você vai ajudar. E você fazendo isso somente quando você fizer isso, você vai começar a se libertar. não é recebendo o Santo Agostinho, não é. O Santo Agostinho vai estar ali do seu lado te ajudando, mas você vai ter que ajudar aquele que tá mais necessitado que você. se você quiser, se você quiser se equilibrar, ajudar toda a sua família e de quebra aprender a lidar com a espiritualidade. É assim que você vai conseguir. Não é outro caminho. E eu me deparei com nesses 40 anos com gente que só queria receber o espírito protetor. Só receber o espírito protetor. nada de receber o cara que morreu enforcado, o cara que matou não sei quem, ou o cara que deixou outro doido. Não, é esse não. É só o espírito de luz. Um dia encontrei esse mesmo cidadão recebendo espírito. Aí eu prestava atenção, né, porque eu tava no mesmo lugar trabalhando. As pessoas que vinham com ele não queriam saber de mais ninguém. Elas ficavam amarradas aí. E ele fazia coisa errada, esse espírito, ele falava coisa errada. Ele iludia as pessoas e fazia com que as pessoas ficassem mais fracas, ficassem pegadas aí. Era um embusteiro. O cara trabalhava pra ajudar, recebendo o espírito embusteiro que tava iludindo as pessoas. Então, por isso que eu digo, gente, fora da caridade, esse é o lema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Isso não é só uma frase de efeito. Se você não colocar isso na prática, em qualquer religião, na sua vida, sem religião, na sua vida, sem acreditar em Deus, você tá ferrado. Veja que eu tô falando, não importa nem se você acredita em Deus, não importa nem se você tem religião. Se você não usar esse lema, na tua vida, você tá ferrado. Fora do auxílio ao próximo, não tem jeito. É só você observar. É só você começar a analisar tudo isso que tá acontecendo no mundo à sua volta. Qualquer pessoa, qualquer coisa que apareça na sua frente, qualquer coisa na televisão, veja. Veja o que tá faltando ali. Fora da caridade não há salvação. Então, por que que eu aceitei tudo isso daqui? Por causa dessa frase. Porque eu cresci na Igreja Católica vendo minha mãe e meu pai indo em favela levar comida, indo em favela arrumar emprego pra não sei quem. Tinha gente que, em casa, minha mãe dava um jeito, arrumava emprego, ia colocando as pessoas pra trabalhar. Eu cresci assim. Como é que eu ia aceitar essa forma de viver além da vida, se não tivesse Cristo e caridade? Pra mim não ia dar. E aí quando eu vi que o principal era isso, foi aí que eu aceitei. Porque eu já comecei a ler. Bom, se ele falar contra Cristo, se ele falar contra a caridade, eu não vou ficar nesse lugar. Se ele nem tocar nesse assunto, também não vou ficar nesse lugar. Porque eu cresci vendo isso. Meus pais na Igreja Católica. Então, por que que eu fiquei? Porque além de falar de Cristo e de caridade, falava do quê? Das dúvidas que eu tinha. Por que que um tava infeliz, nascia infeliz, o outro nascia feliz. Por que que eu nascia cego, o outro não. Por que que eu ficava aleijado, o outro não. Isso daí era um buraco negro que ninguém respondia. Que ninguém à minha volta. Nem padre, nem a Bíblia, do jeito que eles me ensinavam. Não. Hoje em dia eu já sei achar ali. Na própria Bíblia. E aqui, por isso que eu continuei. Porque englobou tudo. Além de explicar o que que eu mudei. Porque explicou o que eles não estavam querendo explicar. Porque eles não sabiam. Então, obviamente que eu fui pra um lugar que ampliou os meus conhecimentos. E continuei da mesma forma. E com mais certeza que fora da caridade, não há salvação. Não se muda. Então, não vai lá. Ai, eu quero... Ai, que legal. Eu vou trabalhar com alguma coisa que vai fazer plim e eu vou ter o domínio. Não vai. Não vai. Você vai... Se você estudar isso daqui como é pra ser estudado, você vai entender a não ser lesado pesado por espíritos inferiores que querem o que você está procurando às vezes. Poder. O que que você vai fazer com esse poder? Aqui vai te dizer. Fora da caridade, não há salvação. Se não for pra ajudar o próximo, não tem sentido nenhum isso daqui. Não é um livro de magia. É um livro que te ensina cientificamente, sim, que existe uma dimensão além dessa. Mas que você não deve fazer isso por brincadeira. que você deve fazer pra ajudar o próximo e que você deve saber isso porque você tem algo que te mostra que existe um mundo além desse. que você precisa aprender a lidar com o outro mundo. Fora da caridade, não há salvação. E outra coisa também que me fez aceitar esses conhecimentos. Fé inabalável. Que eu tava aqui, era a minha fé. Ela ficou abalada depois que eu fui procurar. Essas explicações ninguém me deu, eu fiquei com a fé abalada. E aqui, já não, aqui já me clareou. Fé inabalável é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O conhecimento, isso daqui ó, de Kardec, é o único conhecimento que encontrei que faz isso. Ele explica em todas as épocas da humanidade por o que, tintim por tintim, a espiritualidade. Por que que você tem que acreditar. E prova, e prova. Então, fechou. Fechei com eles há 40 anos atrás. E não me arrependo. Então, aqui ó, que tá grifado. Não deve o médium iniciante hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido. No caso, é, tá numa reunião que você vai ser intérprete. Não deve hesitar em falar. O primeiro pensamento que lhe foi sugerido. E a vergonha. Eu morri de vergonha. Mas aí eu lembrava de tudo isso. Tanto faz que seja o seu próprio espírito. No começo vai vir coisas suas. Depois, com a experiência, você vai percebendo. E aí vai começando a vir coisas do outro que não tem nem na sua cabeça. Foi o que aconteceu. Não deve ele hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido. Sem se preocupar com saber se esse pensamento promana do seu espírito. Sem se preocupar com esse pensamento que promana do seu espírito. Ou de outro lugar. De uma fonte diversa. A experiência lhe ensinará a distinguir. Foi por isso que eu decidi que eu ia. Aliás, é frequente acontecer que o movimento mecânico se desenvolve. O movimento mecânico vai vir depois. Muitas vezes. Se você for um médium mecânico, vai aparecer depois. Dissemos acima haver casos em que é indiferente saber o médium se o pensamento vem dele ou de outro espírito. Isso ocorre quando sendo ele puramente intuitivo ou inspirado, executa por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa, atribua-se próprio um pensamento que lhe foi sugerido. Pouco importa se você mesmo acha que é seu. Se lhe acorda em boas ideias, agradeça ao seu bom gênio, que não deixará de lhe sugerir outros. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. A inspiração está em todo lugar, principalmente em artistas. Aqui, poetas, artista, os filósofos são os estudiosos e os sábios. Eles todos são inspirados, recebem a inspiração de outros. Em todas as épocas que tem acontecido isso, eles receberam a inspiração de outros mais evoluídos e nem sabiam. Eles atribuíram a si mesmo. O que importa? Não foi importante para a humanidade que eles deixaram? Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Isso não é importantíssimo? Conhece-te. Ele falou isso numa época que as pessoas estavam muito longe de pensar em si mesmas. conhece-te a ti mesmo. Foi uma inspiração isso daí. E talvez do próprio espírito dele, que era genial. Suponhamos agora que a faculdade... Então, pouco importa se é do seu próprio gênio ou se é de outro. Se você falar um, vão te inspirar outro. Por quê? Porque você está com boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. É isso. Músicas, né? Compositores. Começa a fazer uma, vem outra, vem outra, vem outra. Não é só dele. Está vindo de outros lugares. Mas o que importa? Alguém se importa? Se é uma coisa bonita. Se é uma coisa que vai ajudar. Se é uma coisa que vai, numa hora que você está triste, elevar o teu espírito. O que importa? O que importa? Se foi do próprio Beethoven ou se foi inspiração. O que importa? O que importa é o efeito que isso traz. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida. Que o médium escreve com facilidade. Que seja insumo que se chama médium feito. Já está pronto o médium. Grande erro de sua parte que for a crer-se dispensado de qualquer instrução mais. Porquanto apenas terá vencido uma resistência material. Do ponto a que chegou é que começam as verdadeiras dificuldades. Então, ele diz aqui que o médium quando ele já está bem solto, bem desenvolvido. É aí que vai começar a dificuldade dele. Do ponto a que chegou é que começam as verdadeiras dificuldades. É que ele mais do que nunca precisa dos conselhos da prudência e da experiência. Se não quiser cair nas mil armadilhas que vão lhe ser preparadas. Se pretender muito cedo voar com suas próprias armas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos. Que não se descuidarão de lhe explorar a presunção. Então, olha, a primeira coisa que eu me autodenomino é faxineira espiritual. Porque eu sempre gostei de fazer limpeza. Tanto na casa quanto em qualquer lugar. Se me deixarem, eu meto a mão mesmo e eu limpo espiritualmente. Não gosto de viver bagunça. Não gosto de viver desordem. Quando eu posso limpar e arrumar, eu vou e faço. Então, espiritualmente, por que eu adoro trabalhar com espíritos que estão precisando evoluir? Porque isso dá prazer. Como dá prazer? Eu sempre dei aula. O meu maior prazer era ver o indivíduo saindo daquele estágio de acomodação. Então, olhando aquele potencial dele e começar a fazer. É o meu maior prazer sempre foi esse. Então, eu sempre adorei, sempre adorei servir o meu magnetismo pra acordar no espírito. Pra ele perceber, opa, eu não tô mais com aquele corpo. Sempre adorei fazer isso. Porque aí, a partir desse momento, ele começa a se modificar e aceitar a ajuda do plano espiritual pra ir pra outros planos, aprender. Sempre gostei de promover o progresso à minha volta. Sempre. Como faxineira, eu me autodenamino. Não mais do que isso. Por quê? Porque eu tô ali, eu tô servindo. É como se me desse uma vassoura na mão e eu saio limpando. Quem me dá vassoura que merece o mérito? Ele que é o dono da vassoura. Eu só aceitei trabalhar pra ele que me forneceu o instrumento. E é assim que o médium deve se posicionar como um simples funcionário. Então, se você se posiciona dessa forma, se você se põe à disposição de um plano superior, é desse plano que você vai ser coordenado. Agora, se você já quer, começa a querer, opa, eu tô vendo aquela pessoa não ver espírito. Ele pode aparecer espírito com roupa de tiradentes, sendo um espírito bem burro e ignorante, mas que sabe modificar o seu corpo. E aí? Você vai dizer que adianta você enxergar? Eu nunca quis enxergar, claro. Nunca. Porque tem coisa boa e tem coisa ruim que você vai ter que enxergar. Eu nunca quis ver. Nunca. E não vejo. E bloqueio. E não quero. Não quero aprender a sair do corpo. Pô, como tem gente que se vão gloriar e eu faço viajação. Dane-se. Eu faço toda noite viajação e não quero nem saber pra onde eu fui. Porque se eu não sei, não tem um motivo. Então, eu sou muito feliz com as minhas limitações. Agradeço a Deus. Porque eu não quero isso daqui. Quando eu li, comecei a ler isso daqui e eu já tinha desde que eu nasci, que eu me sei por gente, eu caí em boost espiritual. Desde cinco anos de idade. Vocês não sabem o que é isso. É uma perseguição falsa. Quando eu descobri, comecei a ler isso daqui e clareou tudo. Falei, ah, é aquele danado. Ah, é aquele. Também não saí batendo todo mundo. Saiu o que? Me modificando pra eles não mais me encherem o saco. E é o que eu faço até hoje. Eu não vou contra os outros. Eu vou contra mim mesmo. Porque o que que eu fiz pra cair esse buraco? Então, eu vou fechar isso daí. O que que eu fiz pra ele ter enganado? Não caio mais. É isso que eu faço. Eu faço comigo. É ele que se dane. Ele vai ter que responder pelo que tá fazendo. E aqui eu encontrei um monte de explicações e um monte de armas para não ser levada por espíritos falaciosos. Eles são perigosos. As pessoas muitas vezes acham engraçado. Ah, imagina. Que besteira que ela tá falando. Ah, que tonteira. Imagina que eu não vou perceber. Não percebe. Teve gente, olha. Milhares de pessoas estão sendo enganadas com esse negócio de criptomoeda. E aí? Por que que não dá risada também? E olha, pessoas... Não são pessoas burras, não, hein? São pessoas que tiveram inteligência pra ganhar muito dinheiro. São essas pessoas que tão entrando nessa. O que que é isso daí? Só lábia do outro? Só porque adivinha? Não, não. Tem coisa espiritual aí mais forte que faz as pessoas acreditarem na pessoa. Fascinação é o nome disso. Então, suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida, né? Então, aqui ele fala que é aí que você... aí que bicho pega. Do ponto a que chegou é que começam as verdadeiras dificuldades. É que ele mais do que nunca precisa dar conselho, precisa dos conselhos da prudência e da experiência. Se não quiser cair nas mil armadilhas que lhe vão ser preparadas. Se pretender muito cedo voar com suas próprias asas, não tentará em ser vítima de espíritos mentirosos. Que não se descuidarão de lhe explorar a presunção. Ah, eu... ninguém me engana. Eu sou máxima. Uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. O contentamento que daí advém alguns principiantes lhes provoca um entusiasmo que muito importa baixar a rola, moderar. Devem lembrar-se que ela lhes foi dada para o bem e não para a satisfação de vã, curiosidade. Cuidado com isso. Convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. Então, vem uns... uns bambambã aí fake e eu sinto o pensamento deles. Ah, já que ela é sensitiva, ela vai descobrir pela sensibilidade dela. Então, se ela não descobre que eu sou fake ou não, ela não é sensitiva, ela tá mentindo. Lendo engano seu, meu amigo. Eu não tenho medo de me dar pra ficar usando toda hora pra ficar descobrindo quem tá ou não tá falando comigo. Por isso que eu fico louca da vida, que eu perco a paciência. Apareça, mostre sua cara. Tenho coragem de mostrar que eu não tenho obrigação nenhuma de ficar descobrindo quem tá ali. Eu não tô aqui pra brincar. Eu não sou sensitiva aqui pra ficar descobrindo quem é quem. Me interessa isso. Eu uso a minha dignidade só e apenas e unicamente para auxiliar no progresso de pessoas que querem ser auxiliadas. Então, desculpe aí a agressividade, mas esse recado foi pra gente específica. Então, não listando os espíritos ao dispor a toda hora. Não estão à disposição. Correm o risco de serem enganados por mistificadores. Então, todo aquele que acha que todo tempo, bambambando os médios, tá sempre pronto a descobrir tudo, tá ferrado. Porque não é todo tempo que um médium tem à disposição espíritos elevados. Porque de resto tá cheio por aí, certo? Bom, é que para evitarem esse mal, adotem o sistema de só trabalhar em dias e horas determinadas. Porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento. E os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio. Então, eu continuo trabalhando, mas eu tenho um dia só da semana e um horário só na semana que eu faço isso. Eu não fico toda hora pra lá e pra cá. Ah, vem, vai na... Não, é tal dia e tal hora. Você entra na lista que eu anoto e você vai lá no horário que eu te disser e no dia que eu te disser. É assim que eu faço, certo? Se apesar de todas as tentativas, a dignidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médio. Como renuncia ao canto quem reconhece não ter pobre. Do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de uma tradução, o recurso para o dito aspirante a ser a serviço de outro médio, certo? Então, se você quer ajudar e só que a mediunidade não apareceu como deveria aparecer, muito leve, mas que não dá pra ser ajudado, você pode ajudar de outras formas. Você pode ajudar as pessoas. Preste bem atenção. O importante é auxiliar. Fora da caridade não há salvação. Isso que é importante. Não é fora da mediunidade. Não é fora da religião tal. É fora da caridade. Fora do auxílio ao próximo não tem salvação. Então, você vai ajudar de outra forma. Tem milhares de formas. Uma vez por semana você vai fazer tal coisa. Uma vez por semana você vai lá nesse mesmo lugar, vai ficar em oração lá. Você não imagina o que você vai fazer de bom. Além de você ajudar na sustentação do campo harmônico, você vai ajudar toda a sua família. Você vai ajudar todos os seus amigos. Você vai se ajudar. Então, nunca você vai sair perdendo se você fizer do jeito que ele tá falando aqui. E lembrando, nunca esquecer. Fora da caridade não há salvação. Preste atenção na profundidade disso. Não sou eu que inventei. É o motivo de todo esse trabalho aqui. Além dessa outra frase. Fé inabalável é aquela que enfrenta a razão. A razão. Você usa o seu conhecimento científico com a fé. Fé. Por que fé? Vou acreditar por quê? Baseado em que ciência? Fé inabalável é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Você usa o seu raciocínio lógico para ver por que acreditar. Certo? É isso que ele tá dando. Então, use essas duas frases que você vai estar bem. Se, apesar de todas as citativas, do mesmo modo que aquele que ignora uma língua e vai procurar uma tradução, aquele que não tem a mediunidade vai procurar o médium. Mas, se não puder a falta de médiums recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da assistência dos espíritos. Para estes, a mediunidade constitui um meio que se exprimirem. Porém, não são o único e exclusivo de serem atraídos. Anjos, Deus, se você fizer uma pergunta para o universo, você vai ter na sua mente, às vezes, através de uma frase que aparece no muro. Às vezes, de uma frase que você ouve e fala, isso daí é a resposta que eu tava esperando. É assim que Deus age. E, através das pessoas que estão à sua volta, ela vê uma pessoa e te fala, ah, por que você não faz isso? Ela fala, nossa, era isso que eu tava procurando. Certo? Então, preste atenção, que não é só por médiums que você vai descobrir as coisas, não. Para estes, a mediunidade constitui medo de se exprimirem, porém não o meio exclusivo de serem atraídos. Os que nos consagram afeição se acham ao nosso lado, os espíritos que gostam de nós, eles estão ao nosso lado. Sejamos ou não médiums, um pai não abandona o filho porque ele é surdo ou é cego, não o pode ouvir nem ver, cerca ao contrário de toda a solicitude, certo? O mesmo fazem conosco os bons espíritos. Se não podem transmitir-nos materialmente os seus pensamentos, auxilia-nos por meio da inspiração. De repente parece uma ideia, de repente eu acordo com uma ideia, certo? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre falo, eu nunca pedi, nunca pedi mediunidade, nunca quis, não quero ver, não vejo, não quero, nunca quis. Nunca quis, já tive convite para ir, porque reunião de materialização de espírito, você só encontra se você tiver ligação nessa área e alguém te dá um convite, senão você não vai encontrar. É muito difícil. Hoje em dia, não sei, nem imagino quem faz, mas é muito difícil, não é qualquer um que encontra não. E eu já tive esse convite, já recebi o convite, já fui e fui para o lado contrário, não achei o endereço. Desde que eu me chateei, nem um pouco. Nunca tive a menor necessidade de ver para crer. Isso daqui é tão lógico como a água que sai da minha torneira. Para mim é isso, eu nunca vi, não quero ver. Tive já, presenciei vários efeitos comigo, pessoas com parentes, mas nada tão assim concreto. Já estava do lado de pessoa que viu, mas eu não vi nada e não quis ver também. E nunca me importei com isso, pela verdade, nunca me importei. E não faço disso além do que é para ser feito, para auxílio ao próximo. Saio disso, amigo, amiga, você está correndo sério o risco de ser engabelado por espíritos menos escrupulosos, certo? E fascinadores ainda por cima. Então, andar é fácil, né? Quando te ensinam, quando você tem um apoio, depois você atira o apoio e você vai andando sozinho. Isso daqui é como se fosse um andador. E aí, quando você está bem firme, aí você começa a andar com suas próprias pernas. Mas sempre tendo cuidado de não deixar a bola subir. A bola tem que estar sempre abaixo. Eu sou uma faxineira e não passo disso. Uma faxineira espiritual, com muito orgulho, sempre trabalhando para os espíritos superiores. E, como eu disse, eu passei a minha infância, minha adolescência sendo enganada por esses espíritos. Então, eu não largo esses conselhos aqui, porque eu sei que é ser enganado por espíritos. E depois você tem a decepção. É horrível, horrível. É pior do que ser enganado por esses fakes aí que aparecem e me mostram a cara. É muito pior. Porque, às vezes, você leva, olha, anos. E aí você acorda e você vê, nossa, que facilidade, que ingenuidade minha, hein? E você vê que foi só espiritual em outros. Então, quando você se livra disso, é um alívio. É como se você estivesse pisando em chão. Em chão segundo. É assim que eu me sinto com Kardec. É assim que eu me sinto da primeira vez que eu peguei isso daqui. Para você, sensitivo, principalmente que eu faço essas lives. Ter segurança e caminhar em chão seguro não tem preço. Então, o conselho que eu dou, sigam os conselhos e nunca entrem para trabalhar e se desenvolver sem ter estudado, principalmente, esse livro aqui. Até a próxima. Continuando o capítulo que ainda falta. vai vir a mudança de caligrafia, perda e suspensão da mediunidade. e aí acaba. Eu vou tentar fazer como última parte desse capítulo. Então, deixa eu pôr aqui. e a semana que a gente continua. E aí E aí E aí E aí E aí E aí